Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. Aqui quem vos fala é o Netão, mas eu esqueci de um detalhe. Hoje quem vos fala é o Netão Jones. Por que moçada? Olha o chapéu style que eu ganhei do Jadilson Chaves, o nosso inscrito do Rio de Janeiro, que me trouxe esse chapéu incrivelmente encouraçado de presente, moçada. Sensacional, né? Sensacional. Muito bem, moçada. Vocês se lembram já que eu já falei várias vezes nos vídeos sobre o filtro da turbina, ou o filtro do sensor MAF, ou o filtro da linha de ar da Hilux? Muito bem. Naquela Hilux ali, o Eugênio que já fez uma revisão brutal nela, suspensão e tudo, junto à tampa de válvula, vai trocar esse fio da turbina. E eu vou mostrar para vocês agora como que é esse filtro ruim. Vamos lá mostrar. Olha ali, o milionário. Certo, moçada? Ele já fez o serviço da junta da tampa de válvula. Você já conhece o protocolo Águia de troca de junta da tampa de válvula. Se não conhece, clica nesse vídeo aqui. Que nesse vídeo aí desse card, tem um tutorial de a gente trocando essa junta da tampa de válvula. Certo? Muito bem. Aqui estava vazando bastante. Aí o milionário corrigiu. Já lavou. Vocês estão vendo ali a diferença? Está tudo lavadinho. Lavou o intercooler. Protocolo Águia, moçada. Aí o milionário, que vocês sabem que ele é o Mr. Hilux, ele chegou no cliente e falou, olha, só que a manete está com problema de vazamento na tampa de válvula, mas tem um outro defeito aqui que você não está percebendo. Que é o fio da turbina, moçada. Olha isso aqui. Olha o fio da turbina aqui. Vou mostrar para vocês. Olha ele aí. Esta peça aí. Vocês estão vendo como ela está toda merejada de óleo? Toda melecada de óleo em volta dela? Nos canos. O que acontece, moçada? Com o tempo, vai funcionando o motor, funcionando, funcionando. A fumaça da turbina, a fumaça da turbagem, que por causa do sistema de EGR, vem com fuligem, vem com borra, vem com fumaça, vai entupindo esse filtro. Quando esse filtro entope, ele racha, certo? E muitas vezes até diminui o desempenho da caminhonete, porque ele para de comandar a turbina, entre outras coisas. Ele para de receber leitura. Enfim, ele obstrui o caminho da admissão ali, da parte de compressão de ar, que a turbina, como eu já falei em outros vídeos, é um compressor de ar. Certo? Aí o milionário explicou para o cliente a necessidade da troca dessa peça. E ele falou, não, pode trocar. Aí o milionário vai tirar ela fora. Opa, moçada. O milionário vai tirar ela fora. Moçada, e aqui... Vamos mostrar o milionário, moçada. Olha só, ele já pegou o limpa-contato. Certo? Ele vai limpar todo aquele compartimento ali da peça, que está com defeito. Pode pegar todo o compartimento. Dá uma olhada, moçada. Limpa as mangueiras. Limpa esses tubinhos com limpa-contato. Como eu falei para vocês, moçada, o limpa-contato, a gente já usa ele aqui muito, por causa disso aí. Olha o poder de limpeza dele, ó. Está vendo? Ele descarboniza, ele desengraxa. Olha como que a mangueira vai ficar limpa, moçada. Esse milionário é o senhor Hilux. Olha o detalhe. Ele colocou a estopa aí embaixo, está vendo? Para que ele... Esse resíduo da limpeza fique preso na estopa, moçada. Que beleza, né? Olha lá, limpando os canos. Certo? Aí você olhando assim agora, o filtro está limpo, né? Ah, está linda. Não, mas está limpo que vocês viram. Foi limpo. Não que ele está limpo. Olha aí, moçada. Essa é a peça. Consegue mostrar o arraxador aí, milionário? Eu acho que... Está colado embaixo ali, parece? Olha a arraxadora aí, moçada. Olha ela aí. Olha ela aí. Muito bem, moçada. Essa é a peça, certo? Netão, onde eu consigo um sensor como esse, netão, de qualidade? Moçada, orgulhosamente, nós apresentamos para vocês o sensor da DS. Moçada, indústria brasileira, um ano de garantia, certo? Peça de altíssima qualidade. Ó, garantia total DS. Tem serviço de atendimento ao consumidor, certo? O site, o número de telefone, e-mail. Está aqui o endereço. Ó, indústria brasileira. Made in Brazil. Etio in Brazil. Certo? Essa aqui é uma etiqueta interna nossa, né? Filtro de turbina Hilux, que a gente chama essa peça. Essa aqui, moçada, é a DS, ó. Filtro. Agora, o nome científico. Filtro, sensor MAF, Toyota. Deixa eu desligar o farol, pera lá. Pronto. Aí, moçada. Agora vai ficar melhor para a gente ler, ó. Deixa eu ficar de frente aqui, ó. Filtro, sensor MAF, Toyota. Código original, certo? Deixa eu conseguir ler o código. 90, 917, 11, 0, 36. Toyota Hilux, 3.0. Moçada, aqui está 3.0. Mas as novas caixas já vem 2.5, tá? Que também serve na 2.5. Código 29, 00, 1, beleza? DS, 29, 00, 1. O filtro da turbina, moçada, da Hilux. Tira para nós aqui, Eugênio. Olha aí, moçada. Filtro da turbina novinho. DS, identificação, moçada, ó. DS, 29, 00, 1. Made in Brazil. Tem que escrever em inglês, né? Por causa que é peça exportação. E aí a gente já coloca essa peça aí, moçada. Como vocês viram, moçada. É uma peça... Deixa eu ligar o farol agora, o milionário. Ah lá. Isso. Olha aí, moçada. Agora o milionário encaixa a peça. Com muita categoria, muita... Com muita... Prudência. Esse é o milionário. O Mr. Hilux. Não se esqueçam ali de parafusar o sensor ali no... No... No intercooler, moçada. Então, aqui, moçada. Como vocês conhecem a Hilux, aqui... Pode ir lá, vai lá, milionário. Aqui em cima vai o sensor... Vai aqui a capa do intercooler, né? Vai aquela moldura da Toyota. Olha aqui, moçada. Olha o serviço do milionário. Olha o padrão. Lavou a tampa. Está aí, moçada. Tampa lavada. Esperando o momento de ser instalada novamente na camionete. Protocolo águia, moçada. O que há de melhor na manutenção automotiva 4x4 do Brasil. Muito bem, moçada. Vamos ver agora aqui a peça nova instalada. Certo? Olha aí, moçada. E assim, moçada. É feita aqui a troca do filtro da turbina. Ou o filtro do sensor MAF. DS29001. É isso, né, milionário? 29001. O código. Beleza, moçada. 29001 da DS, moçada. É uma fábrica nacional de altíssima qualidade desses componentes eletrônicos. Moçada, essa fábrica aqui, eu estou usando tudo o que tem da DS na parte de gasolina, principalmente. Flange da tampa do tanque, sensor, boia. O que mais que eu estou lembrando aqui? Outros sensores, válvulas. Moçada, de excelente qualidade e importante, moçada. São medidas exatas. São medidas que é peça plug and play. Porque tem umas peças aí, que a gente não pode falar, que você tem que lixa um pouquinho aqui, puxa um pouquinho pra lá, força um pouquinho o suporte. Não, vocês viram? A gente tirou a original, colocou a DS, bateu certinho. As mangueiras alcançaram. Tem peça, vê-se que o caninho é virado mais pra lá, é virado mais pra cá, entendeu? Então, DS, moçada, qualidade brasileira, beleza? Gostaram do meu chapéu? Pessoal da DS, gostou do meu chapéu aí, ó? Ó, vou, anuncia aqui, ó. Escreve DS aqui no chapéu. Beleza? Alan Diego, cara, aquele abraço, beleza? Tamo junto! E assim, nós encerramos mais um vídeo do BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Aqui que eu vos falo é o Netão Jones. E pra manter essa classe A lá no topo, vai a mensagem classe A das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal pra vocês. O canal do Netão Jones tem mais de 20 mil inscritos. Está bombando. É mesmo, Laura? Então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, le abraço.